Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal The Best Professor Química para Universitários. Hoje nós temos mais uma aula de exercícios resolvidos que vai envolver alguns conceitos de termodinâmica. Então, dando início à nossa aula de hoje, o exercício que nós vamos trabalhar, ele envolve a análise de espontaneidade de uma reação, tá legal? Então, nós vamos trabalhar conceitos de entropia, entalpia e também a energia livre de Gibbs. Então, vamos dar uma olhadinha no enunciado do exercício que diz o seguinte. Um cientista propôs as duas reações para a produção de etanol, que é um combustível líquido. Então, nós temos aqui a reação A, pessoal, na qual nós temos o C2H4 mais água formando o etanol mais hidrogênio, ok? Então, são duas reações possíveis propostas por esse cientista visando a produção de etanol líquido. A reação B será preferida se for espontânea, pois C2H6 é um insumo de menor custo em relação ao C2H4. Com base nas condições de estado padrão, determine se as reações são indeterminadamente espontâneas. E aqui nós temos os dados que são as entalpias de formação padrão, ok? Das espécies envolvidas e as entropias de formação padrão. O que o exercício está dizendo, pessoal? Que o C2H6, ele é um insumo de menor custo em relação ao C2H4. Portanto, o método B acaba sendo preferido por conta do baixo custo, ok? Em relação ao reagente proposto no método A, porém, essa reação só vai ser desejável, só vai ser preferida se ela for espontânea. Então, o que nós precisamos verificar é a espontaneidade das reações A e B, ok? Então, vamos fazer uma análise da reação A, tá legal? Então, o que eu vou fazer? Nós vamos fazer uma análise inicialmente dos parâmetros termodinâmicos. Então, nós vamos analisar tanto a variação da entalpia quanto a variação da entropia, ok? Então, vamos fazer uma análise aqui desses parâmetros para cada uma das reações. Então, aqui nós temos a reação A, C2H4 mais água formando o metanol, tudo bem? Vamos começar a calcular a variação da entropia. Como nós temos as entropias de formação padrão, qual seria a variação da entropia? Seria a somatória da entropia do produto menos a somatória da entropia dos reagentes, ou seja, a condição final, que é o produto, menos a condição inicial, que seria o reagente, tá bom? O que nós temos como produto é apenas o metanol. Então, a entropia do metanol, se vocês olharem aqui, 160,7, menos a somatória da entropia dos reagentes, que seria a entropia do C2H4 mais a entropia da água, ou seja, 219,56 mais 188,83. Então, fazendo essa continha, pessoal, nós chegamos num valor de menos 247,69 joules por Kelvin. Nós temos uma entropia negativa, o que normalmente não é tão favorável, ok? Lembrando que a espontaneidade, ela está relacionada com o aumento da entropia, ou seja, o aumento da desordem. Mas, mesmo que nós não fizéssemos esse cálculo, nós já poderíamos prever que nós teríamos uma entropia negativa. Por que eu conseguiria fazer essa previsão? Porque nós temos um produto líquido e reagentes no estado gasoso. O estado gasoso, ele é muito mais desordenado do que o estado líquido da matéria. Portanto, independente de conhecer o valor da entropia, nós já saberíamos que essa reação teria uma entropia negativa. Porque nós temos um aumento da organização desse sistema. O estado líquido é mais organizado do que o estado gasoso. Portanto, a entropia é menor, porque a entropia mede o grau de desordem, tá bom? Então, já era previsto que essa reação teria uma entropia, uma variação da entropia negativa, tudo bem? Então, nós vamos fazer uma análise aqui, detalhe por detalhe, para nós entendermos exatamente o que está acontecendo, tá bom? Lembrando que o que nós estamos calculando aqui é a variação da entropia do sistema. Para a gente verificar a espontaneidade da reação, nós temos que determinar ou a variação da entropia total que engloba o sistema e sua vizinhança, ok? Então, para uma reação ser espontânea, essa variação da entropia total tem que ser positiva. Ou nós temos que determinar, na realidade, a energia de Gibbs, fazer uma análise da energia de Gibbs. Então, vamos por parte, ok? Fizemos uma avaliação aqui da variação da entropia, considerando a reação como sistema. E vamos fazer também uma análise da variação da entalpia, tá bom? Então, a variação da entalpia vai ser a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Portanto, a entalpia de formação, ok? Do metanol, que é menos 277,69, menos a somatória das entalpias dos reagentes. Que seria a entalpia, basicamente, né? Do C2H4, que é 52,26. E também da água, que é menos 241,82. Então, fazendo essa continha, nós vamos chegar num valor de menos 88,13 quilojoules. Passando para joules, só para a gente ter a mesma unidade da entropia, porque a entropia está em joules, é só multiplicar por mil. Então, nós temos aqui uma entropia, perdão, uma variação da entalpia negativa, que representa 88.130 joules de entalpia. Valor negativo, portanto, uma reação exotérmica, uma reação que libera muito calor, ok? Mas, vamos analisar agora a reação B e depois nós fazemos aqui um aparato geral do que está acontecendo, tá bom? Então, a mesma coisa, vamos determinar a variação da entropia para a reação B. Então, nós vamos ter a variação da entropia vai ser igual à somatória da entropia do produto, menos o reagente. Então, aqui, a nossa diferença em termos de produto é que nós temos o hidrogênio. Então, a variação da entropia de formação padrão do hidrogênio é 130,68, menos agora a entropia dos reagentes, que seria a somatória da entropia do C2H6 com a entropia da água. Então, fazendo essa continha, nós vamos ter um valor de menos 127,05 joules por Kelvin. Era esperado uma entropia, uma variação da entropia negativa para essa reação? Sim, era esperado. Por que era esperado? Porque se nós compararmos reagentes e produtos, nós temos basicamente duas moléculas em termos de quantidade ou dois mols de moléculas no estado gasoso no reagente e nós temos um mol de molécula no estado gasoso no produto. Ou seja, nós temos mais gases no reagente do que no produto. Portanto, o reagente é mais desordenado do que o produto, certo? Ou seja, a entropia está diminuindo. A entropia, a variação da entropia acaba sendo negativa porque nós temos um menor grau de desordem no produto do que no reagente. Porém, quando vocês observam as duas situações, nós vemos que a entropia da reação B ainda é maior do que a entropia da reação A, até mesmo porque nós temos um gás no produto. Então, realmente a reação B, o produto final é mais desordenado do que a reação A, tá bom? Nós temos aqui também a variação da entropia. Somatória da entropia do produto menos a entropia do reagente, ok? Aqui, como o hidrogênio é uma substância simples, a entropia de formação acaba sendo zero por convenção, então, por isso que nem foi acrescentado aqui. Então, fazendo essa continha, a somatória da entropia do produto, que seria a entropia do etanol menos a entropia do C2H6 com a entropia da água, nós vamos ter uma entropia, uma variação da entropia positiva aqui, né? Que é igual a mais 48,99 quilojoules, ou seja, 48.990 joules positivo. Então, pessoal, o que nós precisamos analisar agora? Na situação A e na situação B, ambos nós temos uma entropia negativa, ok? Uma variação de entropia negativa, porque a desordem está diminuindo em relação ao produto. Então, a entropia é negativa. Mas só a variação da entropia do sistema, ela é capaz de me dizer se a reação é espontânea ou não? Não. Para que eu possa considerar apenas entropia, para verificar a espontaneidade da reação, eu teria que ter a variação da entropia total, que seria a entropia do universo, ou seja, a somatória da entropia do sistema mais a entropia da vizinhança. E eu não tenho esse valor aqui, ok? Ou seja, se nós fizermos uma análise agora da entalpia, o que nós podemos observar? A reação A, ela é muito exotérmica, ela libera muito calor, ok? Então, nós temos aqui 88 mil joules, perdão, aproximadamente, de energia liberada. Toda essa energia que está sendo liberada por essa reação, ela vai causar uma desordem na vizinhança e vai contribuir para a espontaneidade da reação. Por isso que nós sempre consideramos, para verificar a espontaneidade de uma reação, a questão da entropia total, que seria do sistema e da vizinhança. Então, tudo isso tem que ser, essa entropia total tem que ser positiva. Agora, a reação B, pessoal, ela não tem como ser uma reação espontânea, porque além da entropia do sistema, ok? Além da entropia do sistema, que seria a reação C negativa, ok? A entalpia, ela é uma reação que ela consome energia e não que ela libere energia. Então, nós temos aqui 48 mil 990 joules de energia que são absorvidas, porque é uma reação endotérmica. Então, não há liberação de calor para o meio. Então, não existe, não tem como a reação B, ok? Ela ser espontânea, ok? Não tem como essa reação ser espontânea em nenhuma condição, porque ela é uma reação muito endotérmica, ok? Nós temos uma grande absorção de calor e, além disso, nós temos uma variação da entropia negativa. Então, nada disso está contribuindo para a espontaneidade de uma reação, tá? Nós podemos medir a espontaneidade de uma reação também pela variação da energia livre de Gibbs, que é o ΔG. Então, o ΔG, na realidade, para que nós possamos calcular o ΔG, nós precisaríamos da temperatura que essa reação se processa, tá legal? Mas o que nós precisamos, na realidade, verificar aqui não é necessariamente o cálculo do ΔG, mas fazer uma análise da espontaneidade dessa reação. Se nós tivermos a temperatura, nós poderíamos determinar por meio dessa fórmula, tá legal? Mas se vocês observarem, pessoal, até mesmo para a reação A, para que uma reação, ela seja espontânea, esse ΔG, ele tem que ser menor que zero. Ou seja, eu tenho que ter, normalmente, quando nós temos uma entropia, uma variação da entropia positiva e uma reação exotérmica, ou seja, um ΔH negativo, tudo isso está contribuindo para a espontaneidade. Desordem aumentando, muito calor sendo liberado, a desordem desse universo, que seria vizinhança mais sistema, vai aumentar, ok? Quando nós temos um ΔG maior que zero, que seria o caso da reação B, ok? Se vocês, qualquer valor de temperatura, pessoal, para a reação B, que vocês apliquem nessa fórmula da energia livre de Gibbs, vocês vão ver que vai dar sempre um valor positivo. Isso vai indicar que essa reação, ela não é espontânea. E quando nós temos um ΔG igual a zero, a reação está em equilíbrio químico. Então, a reação A, ela pode ser espontânea, sim. É lógico que tem uma dependência da temperatura, mas se vocês analisarem já em temperatura ambiente, em temperatura ambiente nós temos 25 graus em Kelvin, seria somar 273. Se vocês determinassem, se vocês realizassem esse cálculo do ΔG à temperatura ambiente, que seria multiplicar o ΔS por 298 Kelvin, ok? Que seria o valor, vamos dizer, de 25 graus em Kelvin, que seria uma temperatura ambiente, vocês vão encontrar um valor, ok? Que na realidade ainda vai ser menor que a energia equilibrada. Ou seja, nós ainda vamos ter um ΔG aqui negativo. Lembrando que o ΔH tem um valor negativo, porque a reação, ela é espontânea, ok? Então, a reação A, ela tem condições, sim, de ser espontânea. É lógico que depende da temperatura que essa reação vai ser processada. Mas ela tem condições, sim, de ser espontânea. Por que que ela tem condição de ser espontânea? Apesar do ΔS ser negativo, da variação da entropia ser negativa, essa reação, ela libera muito calor. E esse calor liberado, ele vai contribuir para a desordem da vizinhança, ok? E se essa desordem, vamos dizer, se essa somatória da entropia do sistema com a entropia da vizinhança for positiva, consequentemente, nós vamos ter um processo espontâneo, ok? Também poderíamos determinar isso pelo valor de ΔG, ok? Para isso, basta a gente saber a temperatura do sistema. Então, o que nós podemos fechar com essa análise aqui? Que a reação B, ela não vai ocorrer de modo espontâneo em nenhuma situação, ok? Nós temos uma entropia negativa e uma variação da entropia positiva. Então, não tem como aumentar a desordem desse universo, porque nós temos um saldo aqui de energia positiva do ponto de vista entálpico, ok? Agora, na reação A, existe sim a possibilidade dela ser espontânea, dependendo da temperatura, porque nós temos uma quantidade de energia muito alta sendo liberada para essa vizinhança e isso pode contribuir para a desordem do sistema, tudo bem? Pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje para vocês desse exercício. Espero que vocês tenham gostado do exercício. O que eu acho mais importante não é nem nós se prendermos em número, ah, é maior que zero, é igual a zero, é espontâneo, não é espontâneo, mas é que nós façamos realmente essa reflexão, porque quando você faz essa reflexão, você começa realmente a entender como que a reação está se processando e o que esses valores representam, tá legal? Aproveito a oportunidade para falar um pouquinho para vocês do nosso novo e-book do canal The Best Professor, que é o e-book Saiba Como Aprender Mais Estudando Menos, tá bom? Pessoal, esse material é totalmente gratuito, ele está disponível no formato de PDF, vocês podem estar baixando por meio do nosso site, que é www.thebestprofessor.com.br, lá vocês vão ter uma abinha escrito e-book gratuito, e vocês podem estar fazendo o download desse material, tá bom? Ele é um material que ele aborda bastante as habilidades que um profissional da química deve desenvolver, que é necessário, tá, que você tenha essas habilidades como um profissional da química, e como que você pode desenvolver essas habilidades, que técnicas que você pode aplicar, de modo que você passa a aprender muito mais, mais estudando menos, ou seja, estudando de uma maneira muito mais significativa, ok? De modo que você vai ter resultados melhores, tá bom? Então, se vocês já baixaram esse livro, já leram o material, conta para mim o que vocês acharam, se vocês, se esse livro fez sentido para vocês, divulguem esse material, porque o objetivo é estar ajudando as pessoas. Então, se vocês conhecem alguém, que vocês acham que esse material pode ajudar essa pessoa, passem esse material para ela, divulguem esse material para ela, que com certeza isso vai ser extremamente importante para o desenvolvimento de todos nós, tá bom? Pessoal, se vocês têm dúvidas, podem deixar as dúvidas de vocês aqui no canal, na forma de comentários, ou podem entrar em contato comigo por meio do e-mail, que é contato.com.br, ou por meio do meu Instagram também, arroba Simone Garcia de Ávila, e também a minha página do Facebook, ok? Aqui eu deixo uma sugestão de estudo para vocês, que é o livro O Princípio de Químicas do Atkins, tem bastante coisa de termodinâmica, inclusive de exercício, tá? Então, um excelente material de consulta aí para vocês, tá bom? Pessoal, espero verdadeiramente que essa aula tenha ajudado vocês, e até a nossa próxima videoaula.